E hoje a nossa agenda é especial a Páscoa, a Páscoa que celebra a ressurreição do nosso Salvador Jesus Cristo. Após sua morte na cruz, ele foi colocado em um sepulcro, onde ali permaneceu até a sua ressurreição e seu espírito ser reunificado. E para este feriado prolongado eu separei algumas dicas de atrações para vocês. Confira! Hoje em Mococa é dia de comemorar dois anos da Carpe Diem, a partir das 23h30, show com a banda Romeu e Julieta. Nesta sexta-feira, ou melhor, meia-noite-1, você tem data e hora marcada no Clube Operário, show com o grupo Toquitor, Maurício Farah e João Paulo Molim. No sábado em Caconde acontece a segunda edição do Tropical Aloha, no Chalés Pelegrini. Shows com a banda Aria Bis, Cartola Sete e DJ MacGyver. Em Juruáia, o Rancho Vaca Louca traz na sexta-feira o cantor Pedro Felipe. No sábado tem Balada Sertaneja e no domingo Luara Silva. Neste fim de semana, o Botiquim em Muzambinho traz o acústico de Marcelo Araújo. No sábado, Emerson Ambrósio. E no domingo, a dupla Cauã e Rian. Em Mococa, no sábado também tem Sertanejo na Acachaçaria, com a dupla David William. Domingo tem show duplo no Pesqueiro SJ em Tapiratiba. Shows com Zé Ricardo e Laerte e Paulo César e Ventura. No domingo, acontecerá um chá beneficente no Clube dos Macacos em Guaxupé, a partir das 14h, em prol da Liliane Souza. Também no domingo, acontece a 23ª edição do Almoço de Páscoa da Dona Neide, na Vila Progresso. Então, o endereço é Rua República do Piricom, a Bolívia, né? E o número é 152, telefone 3551-3358. E você sabe por que o coelho e o ovo são símbolos da Páscoa? Simplesmente porque o coelho se reproduz com facilidade em grande quantidade, representando vida abundante. E o ovo representa renascimento, ressurgimento de uma nova vida. É a ressurreição de Jesus Cristo. E tem estreia no Cine 14 Bis. Confira. E a estreia dessa semana é o filme Velozes e Furiosos 7, dando continuidade às aventuras globais da franquia construída à base de velocidade. Vin Diesel, Paul Walker e Dwayne Johnson lideram o elenco de Velozes e Furiosos 7. O novo capítulo da série de sucesso conta com a direção de James Wan e ainda traz de volta os atores Mitchell Rodrigues, Jordana Brewster, Terrence Gibson, Chris Bridges, Ludacris, Elsa Pataki e Lucas Black. A franquia ainda traz novos astros internacionais ao elenco, dentre eles Jason Stahan, Dijman Husson, Tony Jaa, Honda Rosse e Kurt Russell. Neil Moritz, Vin Diesel e Michael Fautrell voltam a produzir o filme que conta com o roteiro de Chris Morgan. E é isso, a Páscoa. É a ressurreição de Jesus Cristo. É o princípio e o início de uma nova vida. É a redenção da humanidade. É alegria para todos que têm fé e esperança. Bom fim de semana a todos e até semana que vem.